Cada viatura é designada para uma missão, servir e proteger a sociedade. Rondas Ostensivas de Natureza Especial O Batalhão Rony está capacitado para operar em todo o Piauí. É uma tropa especializada no combate a crimes violentos. Fazer parte do batalhão exige um grande sacrifício pessoal e profissional, pelos constantes riscos à vida dos policiais. Para essa sargenta, fazer parte do Rony é motivo de orgulho. Quando você está cumprindo um propósito, cumprindo algo a que você se identifica, tudo flui. Poder servir e proteger a sociedade. Isso é o que me gratifica, poder servir as pessoas e proteger pessoas. Ser um policial do Rony é estar preparado para dar respostas concretas e imediatas à sociedade. Em diferentes situações. Nós vamos acompanhar hoje os policiais em uma abordagem de rotina. Vai ser tipo algo imprevisível. A gente não dá para esperar o que vai acontecer. Quando a gente estiver lá na rua, que nós vamos saber, né capitão? Bom, hoje nós realizamos abordagens, abordagens de tanto veículos que englobam tanto as motocicletas, como os automóveis, como também edificações. Então você vai nos acompanhar ao avistarmos algum veículo em atitude suspeita. A gente vai fazer essa abordagem. A reportagem vai acompanhar a abordagem, como que ela é feita de forma padrão. A sociedade às vezes não entende e acha que isso é um constrangimento. Existe um constrangimento. Mas é um constrangimento legal, onde as pessoas têm que entender que isso é necessário para que o policial se resguarde e também resguarde a sociedade, dando segurança a todos. A primeira abordagem é na região norte de Teresina. A atenção é redobrada. É preciso analisar cada detalhe e ir em busca de pessoas em atitudes suspeitas. O batalhão atua de maneira estratégica e preventiva. Mais uma atitude suspeita é identificada. Nós recebemos informações do Copom sobre os veículos que foram roubados, furtados ou que estão praticando roubos na cidade. Então nós nos posicionamos em locais estratégicos e aguardamos para verificar se esses veículos passam para esse local. Ao avistarmos um veículo que está infundado a suspeita, a gente acompanha esse veículo, faz o acompanhamento tático e aí inicia-se a abordagem. Fazemos a revista pessoal e a revista veicular, não encontrando nada ilegal, a gente libera o condutor do veículo para que ele prossiga a sua viagem. Faz parte mesmo e é muito importante porque combate a criminalidade, o tráfico de drogas, de armas e ajuda a gente, o cidadão de bem, a trabalhar com mais tranquilidade. É constrangedor, mas é um trabalho que é necessário e importante para a sociedade, porque só iremos ter certeza que aquele veículo não está ali praticando roubo, não está com uma pessoa criminosa conduzindo ele, somente depois que é feita a abordagem e a verificação. Outra equipe chega ao batalhão após recuperar uma moto roubada durante uma abordagem. A moto será levada para a Polinter, delegacia especializada no combate ao furto e roubo de veículos. A torcida é para que o dono seja localizado e tenha seu bem de volta. Nós estávamos fazendo patrulhamento na zona rural, no povoado da Alegria, o indivíduo, ao perceber a nossa presença, abandonou a motocicleta na estrada vicinal e empreendeu fuga. Realizamos busca na região, mas não conseguimos localizar. Mas estamos trazendo essa motocicleta que será entregue agora na Polinter. Entramos em contato com a nossa central de operações e verificamos que esse veículo que foi roubado está mais ou menos com um mês na cidade de Altos. Estamos tentando entrar em contato com o proprietário para que ele se desloque até a Polinter para poder ter restituído o seu bem. E fica a nossa satisfação em poder devolver mais um bem ao seu legítimo proprietário. Já é noite e a equipe do Rony segue nas ruas para reforçar a segurança da população. As abordagens chegam à zona rural. Dois homens e uma mulher que estão em uma moto são parados e vistoriados. Após a revista, eles foram liberados. E agora seguimos para o terceiro turno do patrulhamento e quem vai coordenar hoje o policiamento é o Tenente Cardoso. O que está preparado para essa noite aqui em Teresina? A gente vai utilizar o nosso escudo, como já é de costume nós utilizarmos. Vamos também levar o nosso AM-600, alicate para caso a gente precise cortar algum cadeado, nossa espingarda calibre 12, colete balístico, colete bastante resistente. E para vocês que são repórteres aí, a gente disponibilizou um capacete balístico, né? Para proteger alguma eventualidade. Mesmo debaixo de forte chuva, segue o patrulhamento. Mais uma ocorrência. Acompanhamos a equipe até o povoado São Vicente, próximo ao município de União. Houve uma troca de tiros entre um policial e dois assaltantes. Chegando ao local, um dos suspeitos está caído à beira da rodovia. Ele estava aliado. Esse rapaz e um outro estavam assaltando aqui nas mediações do povoado São Vicente, né? Ele está baleado, trocou tiro com um policial, que também foi baleado, está em direção à HUT. Nós vamos prestar o socorro para ele. Posteriormente, a gente vai levar ele para a delegacia para prestar o depoimento. O assaltante é colocado na viatura e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina. A equipe do tenente Cardoso segue para a central de flagrantes. E uma outra equipe fica no local para auxiliar nas buscas do outro assaltante. A perseguição continua. Pelas marcas de sangue no asfalto, tudo indica que o outro assaltante também foi baleado e se escondeu nessa mata próxima à rodovia. E essa é a rotina dos policiais do Batalhão Rony, que se arriscam diariamente a favor do cidadão. Nós temos essa nobre missão, né? De sempre ajudar a comunidade, inclusive às vezes arriscando a nossa própria vida, né? Isso é que nos motiva dia a dia. E saber que você e as pessoas estão tranquilas em casa e nós estamos na rua trabalhando por eles. Ser um policial do Rony é demonstrar respeito à dignidade e aos direitos dos cidadãos. É realizar um trabalho árduo e contínuo de combate às ações criminosas. Música 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 Música